A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver. A gente tem que ir na aula para a gente iniciar como é que a gente vai ver.